E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e a gente vai ver agora de novo um outro jogo dos profissionais de decisão. São pequenas decisões, pequenas, coisas poucas que vocês fazem para você simplesmente virar o jogo. E é o que eu digo sempre para você, número um, pensar no geral, ok? Número um, sempre falo isso, perca o keep, mas não perca o jogo. Eu já falei isso, eu falo isso 300 vezes na stream, as pessoas querem defender o keep, perca o keep, mas não perca o jogo. O que a gente tem aqui? A gente tem o time dos excelentes, vamos chamar de excelentes, ok? Eles chamam de excelentes, election e os jabrones. Então vamos chamar de excelentes e os jabrones, ok? Os excelentes, eles estão no nível 13 e o keep dos jabrones do bot está com tipo 10% do HP, 10, só que eles estão no nível 13. E eles estão com o Seed Camp aqui, tá vendo aqueles dois carinhas aqui? A gente tem eles aqui embaixo, ok? Só que os jabrones, eles não estão no nível 13 e se eles morrerem uma pessoa, é possível que eles percam o jogo, porque o core vai estar aberto. Uma pessoa, porque eles vão estar nível abaixo com um cara menos, tá? Isso é muito importante você entender. Ou seja, os jabrones, o que eles fizeram? Eles vão colocar a Sônia lá em cima, junto com o acampamento que ela acabou de pegar, o Seed, porque eles querem tentar pegar XP. Daí você fala, Ricardo, mas por que não colocar o Brightwing? O Brightwing, número 1, ele já está aqui no bot. Ele não tem montaria, pra ele subir demora a eternidade, porque ele anda. A Sônia já está lá, porque estava pegando os mercenários. Segundo, ele é o Healer, tá? Se por algum motivo o outro time conseguir sem querer pegar alguém antes dele chegar, acabou. Acabou, não, acabou. Não tem mais o que falar. E terceiro, a Sônia não tem poke. A gente tem aqui embaixo o Brightwing, tem poke. Tychus, tem poke. Zagara, tem poke. E a Arthas, também tem poke. Howling Blast, que é o W, é poke. O Deathcoyle, que é o Q, também é poke. Ok? Então, assim, ele tem opção. A Sônia não tem nada pra fazer. Quando ela entra, ela entra. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o Jabronis numa situação de tipo, a gente só não quer perder o jogo. Vocês vão levar o Keep, mas não levem o jogo. E a gente vai ver o decorrer dessa defesa. E mais uma coisa lá na frente. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo que os Jabronis foram defendendo. E eles estão, simplesmente, tentando segurar o máximo. Mata os Krips, mata os Krips, mas não se mata pra defender o Keep. Note que eles estão dando poke, jogaram pra longe. Enquanto isso, os Excelentes vão levar o Keep. E eles sabem que eles não podem levar mais se eles não matarem alguém. E eles saem. E eles estão com o Talento na frente. Enquanto isso, a Sônia está lá em cima pegando o XP. Eles saem. Enquanto eles estão com o XP na frente, eles pegam os Cavaleiros. E os Cavaleiros já pegaram o no mid. E eles vão fazer um grande push no mid. Enquanto isso, a Sônia pegou o XP e voltou. Por que voltou? Porque agora eles vão pegar o nível 13, como a gente viu eles pegarem agora. E eles podem batalhar. Por quê? Você sempre batalha quando está no mesmo XP. Aí, o que eles vão fazer? Trocam poke e apareceu o tributo. Notem que é o primeiro tributo dos dois. Porque já rolou o Curse do time dos Excelentes. É o primeiro Curse. Agora a gente vai ver um outro momento um pouquinho mais na frente. É aqui que a gente vê o primeiro erro. E não é um erro. É uma repetição de erros. O que está acontecendo? Aconteceu que o time dos Excelentes perderam uma pessoa, o Anubarak. Só que mataram quatro. Mataram quatro. E o que aconteceu aqui? Eles estão com quatro pessoas. No boss. Ricardo, mas eles estão com o life baixo. Mas eles têm um healer. Se eles têm um healer, eles conseguem fazer este boss. Isso é indiscutível. Se eles têm um healer, eles conseguem fazer o boss. Pode demorar, mas eles fazem o boss. Só que eles estão em quatro pessoas. Não vai demorar. Mas aí a gente vê um problema. Por quê? Todo mundo sabe que no Cursed Hollow a gente tem o que a gente chama de Double Boss. Normalmente quando você pega um boss, o outro time vai ter que defender este boss. E o que você faz? Você pega o segundo boss. Porque os dois apareceram. Mas aí a gente vê um outro problema. Apareceu um tributo. E a gente vai para o problema número um. A Zagara sabe que eles estão no boss. Ricardo, mas como é que a Zagara sabe que eles estão no boss? Note o Creep da Zagara. A gente tem duas pessoas dentro do Creep da Zagara. A Zagara tem consciência que eles estão aí. Ela sabe que eles estão aí. Então o que ela deveria fazer? Ela deveria simplesmente pegar o tributo. Não porque é o Cursed deles. Mas sim porque este tributo vai ser... Você vai tirar o segundo tributo do time adversário. E por que é tão importante tirar o segundo tributo do adversário? Eu te pergunto. Porque a gente não pode deixar acontecer uma única coisa. Que é o time dos excelentes pegarem este boss. Depois pegarem o tributo. Aí depois o que eles fazem? Eles vão estar com o nível 16. Note aqui em cima. Note aqui em cima o XP. Olha. Vou colocar uma seta para vocês. Olha o XP. Eles vão pegar nível 16. Ou seja, o time não vai conseguir batalhar. E o que você faz com isso? Você faz... Você conta. Você pega exatamente o boss. Na hora do terceiro tributo. E é por isso que é importante você pegar este tributo. Você tira o segundo tributo deles. Porque... Sai, mosquito. Porque aí você tira o terceiro tributo com o segundo boss. Gente, não é um músico. É aquele que fica atrás da luz, sabe? Então, é muito importante isso. Só que olha o que vai acontecer. Olha erro de um lado para o outro. A gente vai ver. A Zagara não vai pegar o tributo. Jesus amado. Tem luz aqui, eu sei. A gente vai ver a Zagara tentando contestar o bot. O boss. Coisa que é o erro número 1. Porque em mundo nenhum, uma pessoa vai matar 4. Tá? Norte, ela não fez nada. Não fez nada. Desculpa, não fez nada. Além de tudo, ela não vai pegar o tributo. Ela não vai pegar o tributo. Ok? Só que a gente vê outros erros um pouco mais na frente. Que a gente vai ver agora. Este é o erro. O que aconteceu. O time dos excelentes, eles não pegaram o tributo quando o time... Eles não podiam pegar o tributo. Eles não pegaram. E eles pegaram... Eles vão começar o boss e pegar o tributo ao mesmo tempo. Este é o erro número 2. O erro do time dos jabronis foi não pegar o tributo. O erro do time dos excelentes foi não fazer o timing do boss com o terceiro tributo. Por que isso, Ricardo? Quer dizer que eles vão pegar o boss. E o outro time consegue não só defender o boss. Como depois contestar o terceiro tributo. Então vamos. Eles vão pegar o boss e pegar o segundo tributo. Não é o terceiro tributo. É o segundo tributo. Que é aquele que estava aparecendo ali ainda. O time dos jabronis... Para! O time dos jabronis já defendeu o bot. E agora eles vão defender o top. Só que aí vem o problema. Eles vão pegar nível 16. Eles não só conseguem defender. Como eles conseguem atacar o time do adversário. E a Sônia tem um spike. A gente quer um... Do nível 15 para o 16 é um dos personagens que mais sobe. E a gente vai ver o team fight aqui. Porque agora eles conseguem batalhar longe do boss. Porque batalhando longe do boss. Eles não só conseguem defender o boss. Porque lembra? Não é um curse. Imagina se isso fosse um curse. Você imagina se isso fosse um curse. O boss não ia tomar dano das torres. O bot ia empurrar do core. Ia ter que defender o core. E o time dos jabronis não iam conseguir batalhar aqui. Esse foi um erro imenso do time do lado dos excelentes. E aí eles conseguem não só defender o boss. Ok? A gente vê a Sônia trocando tapa. Agora ela está no nível 16. Uma ótima devora em modo a Zagara. Simplesmente conseguem matar a Nubarak antes de receber o Ancestral Healing. E aí eles vão correr para cima do time. Mas já matou uma pessoa. Ou seja, eles conseguiram não perder o keep. E conseguiram batalhar no team fight. Ok? Isso faz com que eles peguem o tributo agora do bot. E a gente vai ver mais um erro um pouquinho mais na frente agora. Lembra que a gente ficou... O que a gente falou? A gente falou que timing é importante nesse jogo. Timing. Mercenário com tributo. Mercenário com Punisher. Punisher no mesmo momento. Pega os xamãs na hora que aparece o Shrine no Inferno Shrine. Timing é muito importante quando você joga esse jogo. E aí a gente vai ver o timing. O que acontece? Os jabronis em questão de batalha agora estão pau a pau. Eles conseguiram ganhar alguns team fights. Ou seja, abrir o mapa para eles. Eles pegaram o boss do bot. E o tributo do bot. Que apareceu no bot. Eles pegaram o tributo. Agora está 2x2. E o que eles vão fazer? Eles vão correr para o top que o tributo apareceu. Só que o que eles vão fazer com esse tributo? Eles vão pegar o tributo porque eles estão nível 20. Eles vão pegar esse tributo? Eles não vão pegar o tributo. Olha que o tributo está ali. Está para ser pego. Eles não vão pegar o tributo. Eles vão pegar o boss. Fazer o timing do boss com o tributo. Note. Estão batendo o boss. Ok? Fazendo o boss. Bonitinho. Nível 20. Esse é o mosquito que está enchendo o saco. No momento que o boss está acabando. Eles começam a pegar o tributo. Pegou o boss. E receberam o curse. Isso é o timing. E isso você abre uma condição de vitória. Que o time dos excelentes poderiam ter tido. Poderiam ter tido. Mas não fizeram isso. Eles não fizeram isso. E agora eles estão colocando o regar no pote. Para tentar pegar o nível 20. Atrasado. Porque essa não é a sua condição de vitória neste momento. A condição de vitória deles agora seria. A melhor opção é. Ruxar o cordo do inimigo. Ou fazer com que alguém voltasse. Então vamos parar aqui. A melhor opção deles agora. Para. A melhor opção deles agora. A melhor. Lembrando que a gente está trabalhando com a melhor opção. Não é só. A melhor opção. Ok? Então. O time dos jabronos. O que eles têm? Eles têm nível 20. O time dos excelentes. E digamos que eles estivessem nível 20. Ok? Digamos que eles estivessem nível 20. E aí? O que que tem? É um boss. Com curse. Com o level 20. 5 contra 5. O time dos jabronos não precisa bater em ninguém. O dano deles. Com o dano do boss. No core. Acabou. Foi uma péssima escolha do time dos excelentes. O que que eles deveriam ter feito? O que que eles deveriam ter feito? E desculpa. É sempre a melhor opção você pensar na sua condição de vitória. Tá? Chega um certo momento do jogo que você tem que pensar. Como é que eu ganho esse jogo? Como que eu faço pra ganhar? Era super simples. Não quer dizer que você ia conseguir ganhar. Mas você tinha mais chance de ganhar. Do que fazer isso. Que a porcentagem de vitória é tipo 1. Assim. A 9%. Explodindo 10%. Jesus amado. É 1. Tô sendo atacado. Assim. Explodindo. Como é que a gente vê isso? A gente vai voltar um pouquinho atrás. Ok? A gente vai voltar um pouquinho atrás no tempo. Pronto. A gente voltou pra onde a gente queria. O que acontece agora? O time dos excelentes. Eles sabem. Eles sabem. Que a Zagara tá pegando tributo. Sabem também que o Bratwing está no mid. E eles tem 99% de certeza que eles estão fazendo o boss. Porque é óbvio. É a única coisa que tem pra fazer no mapa. Só que detalhe. O time dos jabronos. Eles tem que passar pelo keep. Pra chegar no core. O time dos excelentes. Não. Por quê? Porque eles tem o core aberto no bot. Eles abriram a condição de vitória deles. Eles já abriram a condição de vitória deles. E outra. Eles tem um dano em questão de core. Muito. Muito melhor do que o time dos jabronos. Vamos pensar. O Bratwing é um. Não vou falar que é um péssimo healer. Em questão de quanto ele bate. Mas ele não dá tanto dano quanto o regar. Ok? A gente tem. A Nubarak e Muradinho. Contra Artas e Sônia. Vamos dizer que tá pau a pau. Artas não. Talvez Artas. Por causa da Sônia. Passa um pouquinho. Agora. Zagar e Tarkos. Contra Greyman e Liming. Óbvio que o time dos excelentes tem. E outra. Eles não tem que passar por keep. Então o que você faz nessa situação? Você simplesmente. Vem pra cá. E pula no corda do adversário. Ricardo. Mas e se eu não matar? Não tem problema. Se você fizer com que eles. Esses caras. Voltem pra base. Você só tem que defender o core. Você entende? Se você fizer eles voltarem pra sua base. Eles vão ter que voltar pra base. Isso é importante. Eles vão ter que voltar pra base. Se eles não voltarem. Eles perdem o jogo. E se eles voltarem pra base. Você volta pra sua. E você consegue defender o keep. Você pode até perder 3 keeps. Não importa. Mas o jogo você não perde. Isso é a diferença de timing. De um time. Para o outro. Não importa se tem level. E outra. Você não tá nem level 20 ainda. Não dá tempo de você pegar nível 20. Antes de batalhar. Você não quer batalhar. Você quer ganhar o jogo. Ou seja. Nesse caso. A gente vê um time. Com timings muito melhores. Em questão de boss. E tributo. Do que o outro. O time dos excelentes. No caso. Tá? Que a gente viu. Um time. Os excelentes. Não fez o timing. Boss e curse. E foi penalizado por isso. O outro time. Fez. E consequentemente. Ganhou o jogo. E você tem que se adaptar. Ao que o outro cara está fazendo. Se a melhor opção de vitória. É você pular no core do adversário. Você pule no core do adversário. E detalhe. A Zagara. Está cheia de creep. Pelo mapa. Ó. Isso tudo é creep da Zagara. Ah Ricardo. Ela vai ver. Ela vai ver eu voltando antes. Ok. Melhor ainda. Eles vão voltar para a base. Se você fizer com que. Duas pessoas voltem para a base. Duas. Acabou. Eles não. Levam mais. Eles levam o keep. Isso não me tenha dúvida. Eles vão levar o keep. Mas o jogo eles não levam. É isso que eu falo. Condição. De vitória. Um time deixou levar o keep. Para ganhar o jogo. O outro. Queria. Defender o keep. E consequentemente. Perdeu o jogo. Isso. É isso que a gente vê. Diferença de time. De alto. Alto. Alto nível. Para um time de alto nível. Ok. Os dois. São igualmente bons. Em questão de teamfight. Em questão de tudo. Só que. Nesse nível. As decisões. Que você faz. É o que altera. Como. Você vai ganhar o jogo. E como você consegue. Ganhar o jogo. Na situação. Que você está. Ok. Bem. É isso. Se você. Eu vou colocar aqui. A próxima. Que é exatamente isso. Que eu falei aqui. Como um time. Consegue fazer isso. Tá. Porque a gente viu um time. Um time desse. Tentando realmente fazer isso. Que foi a melhor opção deles. De ganhar. Certo. Que são essas. Que são essas pequenas decisões. Que os profissionais fazem. Que as pessoas não ligam muito. Tá. Mas é isso que fazem. Esses caras profissionais. Lembrando que você está jogando. Contra um jogador. Se ele olha. Pensa. Eles estão voltando para a base. E voltam para a base. Abriu sua condição de vitória agora. E nem se eles ficassem. Mais 15 minutos. Defendendo. Eles não tem mais tributo. Eles não tem mais curse. Não tem mais boss no mapa. Você consegue pegar nível 20. 21. 22. Tanto faz. Você iguala o jogo. Para você jogar. No mesmo termo. Que o adversário. Certo. É isso que faltou nesse jogo. Eu achei fantástico. Mostrar isso aqui. Porque é isso que muita gente. Eu vejo muita gente fazendo. Ai meu Deus. Defende o Kip. Morreu uma pessoa no Kip. Perdeu o Kip. Perdeu o jogo. Clássico. Um clássico. Clássico. Um clássico. Perca o Kip. Perca o que for. Mas não perca o jogo. Ok? Então eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E... Falou. 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 Falou.